Boa noite! Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, chara, chachá. Dona Verinha do sítio Primavera. Estou de lacinho, minha gente. Um beijo pra senhora. Boa noite, Damião Sertanejo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rainha Isabel. Boa noite, boa noite. Vocês sabem que eu não vivo sem vocês. Quem pode, pode. Eu posso falar de Rainha Isabel. Sem puxação de saco, né? É desse jeito. Gente, vamos lá. Olá, ontem de tarde, acho que foi de tarde, eu fiz um vídeo dizendo que o vídeo da Valmira ontem seria das compras, né? Por que que eu falei? Porque a Morena, né, havia postado lá no Instagram. Pois é, a gente cuida, a gente, a gente, pra fazer vídeo, a gente vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e sai caminhando, procurando assunto, né? Então, logo cedo, o João Paulo, né, disse que ia lavar o carro, passou sabão em pó no carro, né? Fez uma lavagem lá, meia boca, pra poder saírem, né? Não sei, lá pelas tantas, não sei se vocês viram as cortadas que Madame Morena deu na Madame Valmirar, né? Não sei. Então, daí, João Paulo, né, o patrono da casa, o provedor, disse que iriam fazer uma compra grande de dois meses, pra dois meses, né? E que aquela compra seria pras três casas. Tá, muito bem, por aí, até vai lá. Aí, começaram a comprar uma coisa e outra. Aí, eu pergunto pra vocês, pra que a Morena comprar um fado de fuma se é só eles dois? Bom, minha gente, resumindo, né? Se vocês olharem os carros de compras, o carro da Morena, o carrinho da Morena, era o dobro de compras que tinha no carro da Madame Valmirar. Só que é o seguinte, o carrinho da Madame Valmirar teria que ser dividido em dois, pra casa da avó e pra casa dela. O carrinho da Morena e do JP era só pra casa deles. Aí, eu faço uma pergunta pra vocês, será, mas será que a dona Morena não faz, assim, uma cesta básica pra dar pra mãe dela? Então, quando eu venho falar aqui, quando eu venho fazer vídeo sobre as compras, sobre as compras da Valmira, aí fica todo mundo me xingando, todo mundo metendo pau em mim. Mas eu vou, vocês nunca vão nos comentários. Presta atenção, minha gente, aqui tem uma pessoa que diz assim, quem vai gastar é Valmira. João Paulo fica contando vantagens como se o dinheiro saísse do bolso dele, né? Só sabe comer e gastar dinheiro da mãe. Toma jeito, João Paulo vai trabalhar. Aí, esse, o outro. Passei esse vídeo, não tem que aguentar a explosão. Não, passei direto, passei direto esse vídeo. Não aguento a exploração desse casal. Vocês vão lá nos comentários, minha gente. Gente, aí, o Luiz Santos diz o seguinte. O bolo fofo fica até sem respirar, secando a barriga. É assim, é assim que a gente faz vídeo, a gente lê os comentários, né? Aí, o Francisco, o Francisco falou o seguinte, deixa eu baixar aqui. O Francisco falou o seguinte, lavar carro com sabão em pó é pra quem nunca possuiu carro próprio. Pois é, João Paulo. O carro, ele tem um shampoo especial. Até, acredito que até com sabão líquido, né? Mas sabão em pó, meu irmão. É, deixa eu ver aqui a outra. É, a Sueli Braga disse o seguinte. Isso aqui é, gente, é tudo escrito da Valmeira. Porque vocês têm mania de dizer que somos nós, rezeístas, que falamos demais. Aí, a Sueli Braga, porque eles não leem os comentários. É, poderia sim arrumar um emprego. Aí, né, morena? Pra ser embaladora, deve estar precisando e você conhece. Quer dizer, a pessoa, porque ontem o João Paulo elogiou a morena, que ela embala muito bem e que ela embala rápido, né? E a Sueli Braga está dando uma, né, uma opinião, está dando um conselho. Quem sabe a madame morena não vai arrumar um emprego de empacotadora. Aí, diz assim, ó. O carrinho da Vitória foi a Antônia. O carrinho da Vitória está mais cheio do que o da Valmeira. Aí, porque quando eu faço meus vídeos, além de eu prestar atenção no vídeo, eu presto atenção nos comentários. Capita isso aí, né? Eita, Nora esperta! A sogra trabalha e ela gasta. Gente, é desse jeito. É desse jeito. Deixa eu ver aqui. Para três casas, o JP e a mulher comem. Sim, é. Para três casas, mas o João Paulo e a morena só comem na casa da Valmeira. Aquilo ali que eles compraram, o JP e a morena, é só o grosso. Porque a carne mesmo, é coxão mole, é carne moída de primeira, é peito de frango. Porque ali, quando a Valmeira vai botar as coisas no carrinho, o João Paulo, ele sempre filma, mas nunca filma a mulher dele. Sabe-se lá quantos cremes de leite, quantos leite condensado não foi ali, né? Ótimo, maravilhoso. É maravilhoso se fazer compras, principalmente de casa. Agora, que é um exagero. Duas pessoas. Gente, vocês acharam exagero as minhas compras. Ali tinha 20 quilos de arroz, mas todo santo dia eu faço arrozinho com guisado para os meus pets. Para o noni, para a piriguete, para a pretinha e para a quira. E ainda dou para a lona. Vai muito arroz aqui. Deixa eu ver. Massa. Macarrão, macarrão. Eu adoro macarrão. Mas acontece que eu compro, né? Essas compras que vocês viram, gente, tenho certeza que eu só vou comprar agora para o Natal. Para o Natal. Para o Natal. A única coisa que eu compro semanalmente, durante a semana, é verduras e carne. Porque eu não... Primeiro porque a carne está muito cara. Segundo, eu não gosto de estar comprando carne enchendo o freezer. Para estar desconchelando. Não gosto. Gosto de comprar carne fresquinha ali no açougue. Faço, né? Para vocês terem uma ideia. É, deixa eu ver, foi anteontem. Quando a minha filha foi fazer a cirurgiazinha lá das costas dela. Ela disse, mãe, eu estou com vontade de comer um arroz com feijão e ovo frito. Mas isso aí é nós. Eu fiz um arroz, fiz um feijão bem novinho. E fritamos ovos. Gente, é uma verdadeira delícia. Você não vê aquela gente lá de Rainha Isabel comer arroz, feijão e ovo frito. Você não vê. Come ovo. Ovo com aquela prata rama de cuscuz. Que ainda ontem eu vi a Silene Mendes comendo três ovos. Uma prata rama de cuscuz com leite e três ovos em cima. Isso aí eu vi. Agora, porque eu sou assim, minha gente. Eu tenho as coisas. O compadre lá disse que aqui só pode ter muita formiga devido aos doces, né? Mas aquilo ali, o compadre, vou te dizer que é uma coisa. Aquela geleia aqui é uma coisa normal. Você passa manteiga no pão, passa a geleia por cima aí, ó. E passa pra dentro. No café da tarde, no café da manhã. Quando você está com vontade de noite. E é isso. É isso. Minhas verduras é o quê? Batata, tomate, cebola, cenoura, pimentão amarelo e vermelho. Eu não consumo pimentão verde. Pimentão verde me faz o mal horroroso. Né? Queijo e presunto eu compro muito pouco. Porque muitas e muitas vezes eu boto queijo e presunto fora. Porque eu compro 300, 250, 300 gramas de cada. A não ser que eu bote. Gente, é até uma dica que eu dou pra vocês. Quando você tiver pão velho em casa, achando que aquele pão não tá com nada, você pegue ele inteirinho, bote na airfryer, 200 graus, por 5 minutos. Fica novo, crocante, delicioso. Eu aproveito tudo. Eu não boto nada fora. E quando sobra alguma coisa, como tinha muitos pacotes abertos pela metade e tal, eu juntei tudo e dei pra senhora que cata reciclável. Uma bolsa enorme, uma bolsa cheia. Eu dou aquilo ali de coração e ela saiu muito feliz. Tudo assim, pacote com a metade. Tinha dois pacotes com metade de lentilha. Tem pessoas que não sabem nem o que é lentilha. Você não sabe. É uma verdadeira delícia. É melhor do que o tal do Andu. Eu tenho certeza. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Maria Alencar Silva disse assim. Olha e presta atenção. Morena vivia comendo calango seco. Agora tá no paraíso. Realmente. O sítio lá é sítio paraíso. Viu, Maria Alencar? Aí tem o Luiz Santos. Ela acha pouco ficar todo vídeo falando sobre preço. Como que não desse na gandola. Meu Deus. João Paulo e Vitória ficam igual a pinto no lixo. Quando faz compra com dinheiro da besta. Enquanto João Paulo e Vitória ficam que nem pinto no lixo. Fazendo compra com dinheiro da Valmira. E é isso. Aí quando eu vim falar essas coisas aqui para vocês. Quando eu vim fazer vídeo aqui para vocês. Aí vocês ficam tudo. Ai, mas deixa a mulher. Pois é, minha gente. É isso. É isso. Compraram quase mil e quatrocentos reais. Mas eu tenho certeza que o carrinho da Vitória era bem mais surtido do que o da Valmira. E o da Valmira ela ainda tinha que dividir para ela e para a mãe dela. Pode. Pode, Freud. Pois é. Né? Mas. E aí o bom mesmo foi no final do vídeo. Porque quando eles foram, eles compraram um salgado para comer. Né? Podiam ter comprado uma água, um refri ou alguma coisa. Não. Comeram aquilo a seco. Aí chegaram lá dentro do mercado, tudo louco de sede. Mas uma sede assim tremenda, né? Daí, minha gente. Quando eles saíram. Aí foram fazer outras compras que não mostraram. Não mostraram, né? Daí, quando o João Paulo entrou no carro para ir embora, ele disse. Vamos parar em algum lugar para comer porque eu estou tremendo de fome. Minha gente. Isso que eu vi. Ontem e hoje eu vi vídeos da Valmira de três anos atrás. Gente, era completamente diferente. Era uma coisa suave. Era uma coisa... Aí, num desses vídeos, o João Paulo disse até que ia se apresentar. Porque todo mundo estava querendo conhecer o cameraman. Magrinho, sabe? Bem feitinho de corpo, sem uma barriga. O homem está horroroso. Fazer o quê? Aí, se a gente fala, aí vão dizer que a gente está com gordofobia. Problema do colesterol dele, né, minha filha? Aqui a gente só está alertando. E é isso aí, minha gente. Boa noite para vocês. Não deixem de se inscrever. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Né? E para as pragas do Egito que me seguem. Um beijo para vocês, né? Porque tem umas pragas... Gente do céu. Me jogaram. Foi praga do Egito. Olha, tinha boca de caçapa. Tinha o pescador. Tinha... Quem mais? Uma criatura que mora em Maceió. Né? Que sumiu. Então, olha, esses três sumiram. Eram praga do Egito. E é assim. Quando é praga do Egito, do nada, ó, some. Só tem que ter um pouquinho de paciência. E paciência não me falta. Tá bom, minha gente? Boa noite. Fui. Fiquem com Deus. Assistam os comerciais, que é muito importante, viu? Graças a Deus pararam com aqueles... Com aqueles comerciais que só eram joguinhos. Ô, Glória. Beijo, minha gente. Fui. Amo vocês. Meus brilhantes. Muah! Beijo.